Olha o menino, olha o menino, vai segurando Faz um menor, da zona oeste par Quebrado onde o coleque são mais liso que o Neymar De melota nós acelera, por cima do sacadão Fogueres não pegam nem a nova geração Olha essa gata, mó delícia, mó corpão Já faço o resumo, de baixo do menino Chora boy, hoje a nova geração Lá no vento, eu tô aqui, moleque aí E nas antigas tu não pisou, hoje ela te deixa na voz Chora boy, hoje a nova geração feliz, ela te empate com nós Chora boy, chora boy Chora boy, hoje a hora boy Mas o guerreiro da vida sou que eu tô com o moleque na lua O som nasce uma lupa na face, o moleque na brisa do dolo Já vou ter minha foto no peixe, o iPhone vai descarregar Mas no pulso com a tela de Felipe, a brisa é a hora de chegar Já na roupa que o moleque lança, a molecadinha conta Cozinha nuca, moca no ursa,ula da wichtige do rote, eu tô moda Ela passa na favela, as segura no tronco O robo dela é os pica do bagulho É que eu passo de ok, já manhou Vou de gude, vou de raconte, mas se der milho Vai, 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 vai! Mana de réde, oi, a de black hat Jack Daniel é zona de gold Nós tá um ordem, ó, ó, mas eu vou te dar-lhe um papo Tchau, 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 tchau Diz um tá só bumbum, chegou moleque Esse bumbum que faz tumbalatum, esse bumbum que faz tumbalatum Esse bumbum que faz tumbalatum, esse bumbum que faz tumbalatum O grave que faz o dum, o beat pra tag do dum Elas gostam e aprovam o lugar do dum O beat que faz o dum, o grave que faz o dum Elas gostam e aprovam o céu do dum Se bailar tem vida própria, eu tive que parar Cada 10 quando o dia toca, trabalha pra empagar Se sai ela fala que toca, pode chegar pra lá Tem espaço pra bunda gostosa, acompanha o grave que vai começar Só eu, eu e ela, nós dois aqui brisando Fumando e bebendo, bebendo e fumando Fumando e bebendo, bebendo e fumando Tô muito louco de uísque, você me oferece bala Caralho, como eu vou voltar pra casa Caralho, como eu vou voltar pra casa brisado de boa E de novo passou batido Ah, os moleques é lindo, bebendo e fumando Ah, os moleques é da de cidade Tô muito louco de uísque, você me oferece bala Tô muito louco de uísque, você me oferece bala Caralho, como eu vou voltar pra casa brisado de boa Tô muito louco de uísque, você me oferece bala Tô muito louco de uísque, você me oferece bala Mais de R1 de 24k Vai, 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 perfume portado Então, de cordão de ouro Abriu meu guarda-roupinha, olha o mime Espera, Brux, Paulo, Preto Bola de abertura, bolinha aberta Segurou, segurou Aburreto Eu, meu mano, que eu vi Meu mano, Rollywood E se roda o fio Tamo junto e misturado Mato nas favelas pra todos os guetos